Estamos aqui na inauguração do complexo turístico do bairro Santa Rita. Estamos iniciando aqui um trabalho que foi feito através da Sociedade Amigo do Bairro da Época e hoje, para nós, é uma satisfação muito grande termos a inauguração. Um complexo que, uns dois anos atrás, não tinha condições de ninguém vir praticar espaço nessa área, porque os vândalos, os meninos delinquentes, estavam aqui fazendo as coisas erradas. E hoje, seu prefeito municipal, nós devemos agradecê-lo por ter atendido a essas reivindicações que foram feitas no passado, há dez anos atrás. Hoje, é uma realidade, uma área que deva ser visitada, não só pelos postos caldenses, mas para os turistas que virão nos visitar. Foi criado também o mirante com a visão panorâmica da cidade, espetacular. Isto vai fazer com que este bairro seja divulgado amplamente em rede municipal, estadual e até nacional. Pela beleza que foi a construção deste empreendimento. Ao senhor prefeito, aos vereadores, aos secretários, aos seus...